e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou alessandro marques com mais uma super dica aqui da lan house coxa games e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a maneira mais fácil que existem toda a internet de remover completamente o fundo de uma foto com perfeição em muito bem a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir aí o seu google abrir aqui uma página alternativa vocês vão abrir o google de vocês e vão digitar remove bg desta forma aí vocês vão clicar neste primeiro link dá um clique vai abrir aqui essa essa página aqui aumentar um pouquinho mais logo de cara tem esse botão aqui para você apertar para fazer o upload ou você pode ficar justamente nessa foto você pode ficar uma foto segurar e arrastar para dentro do site depois disso pronto o site remove o fundo da sua foto com perfeição automaticamente parece mágica né mas é isso aí ó automaticamente o site remove o fundo da sua foto aí ó nos mínimos detalhes galera vou fazer o seguinte vou fazer de novo aqui pra mostrar pra vocês fechar aqui a página vou digitar aqui remove bg este é o site milagroso viu eu uso ele aqui dirá diariamente aqui na internet você clica aqui ó agora vou clicar em fazer o upload vou aqui escolher a foto novamente olha só ele reconhece depois ele faz o recorte perfeitamente da foto galera e pra você salvar é só fazer aqui download ou então você clica em baixar ó pra você ver aqui com mais qualidade você clica em baixar e vai dar vai ter a opção de você baixar a imagem com mais qualidade e aqui embaixo também tem alguns filtros onde você pode colocar e como imagem de fundo da sua foto que foi recortada e é isso aí pessoal essa foi nossa dica de hoje essa foi a nossa dica aqui da lan house e coxa games de hoje se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos comentários valeu fui e até a próxima dica aqui da lan house coxa games valeu